Quando o pedido de ajuda chega, o atendimento precisa ser rápido e preciso. Policiais, médicos, bombeiros lidam diariamente com uma corrida contra o tempo. Ajudar pessoas em situações de emergência nas grandes cidades requer experiência e atitude. Mas quem são esses heróis urbanos? Quais as maiores dificuldades da profissão e a importância social desse trabalho? O Eniblogs começa agora. Muito boa tarde a você que acompanha o Eniblogs. Começa agora ao vivo para todo o Brasil. E um alô para você que assiste a gente aí nos Estados Unidos pela Record Internacional. Muito obrigada pela audiência. Vencer o congestionamento, a chuva, colocar a vida em risco para salvar outra vida. Essa é a rotina de socorristas no Rio de Janeiro. Conhecidos como os heróis urbanos. O plantão só começou. Novo chamado e a equipe do Dr. Pedro segue para o resgate. Noite de chuva, a cidade para. Poucos são os solidários. A ambulância chega. É um acidente de moto. O motoqueiro estava sem capacete. Os primeiros socorros foram feitos por um carro dos bombeiros que passava pelo local. Pedro assume o atendimento. Como é que você está, cara? Estou. Beleza? Estou. Estou com dor de cabeça e dor na perna. A perna do paciente é imobilizada. O motoqueiro sofreu uma fratura e foi levado para o hospital. Quartel central dos bombeiros. Na sala de comando, os chamados não param. Os trajetos mais curtos são checados pela internet. A menina Rio Branco, esquina com sete de setembro. A viatura SB140. A equipe de plantão não perde tempo. A médica pede passagem. Atenção, atenção. Socorro em andamento. Avance um pouco pela faixa. A equipe da Capitã Andriana foi acionada mais uma vez. Agora vai atender um atropelamento. Na grande maioria das vezes, quem faz o chamado ao corpo de bombeiros não tem detalhes sobre o estado de saúde da vítima. É nessa hora que os bombeiros precisam ser rápidos e eficazes para dar sobrevida a esse paciente. A rotina de um socorrista é lidar com os extremos. Mudar o destino de quem corre o risco de perder a vida. A gente veste mais ou menos uma camisa de super-herói, né? A gente acha que é. Acho que talvez isso dá mais tranquilidade a gente a atuar. Às vezes a gente ganha forças onde não tem. Você não escolhe quem é. Ou é uma pessoa boa, ou uma pessoa ruim. Você não sabe quem é. Você vê um ser humano nesse plano de ajuda ali naquele momento. Correria, né gente? Para falar sobre os heróis anônimos da cidade de São Paulo, eu vou conversar agora com o doutor Klaus Robert Zeffried, coordenador das atividades operacionais do SAMU de São Paulo, e também com o doutor Alberto Stargevski Jr., que é médico socorrista. Também está com a gente o blogueiro convidado de hoje, Eduardo Marini, do Portal R7. Obrigada pela presença. Bem-vindos ao NBlogs. Muito bom poder falar de um trabalho essencial nas grandes cidades, em situações de emergência, e trazer vocês aqui, que são bons exemplos para contar para quem está em casa como é essa rotina, né? Como é um atendimento de emergência, né? Vocês fazem isso, é tão estranho para a gente, mas vocês fazem isso toda hora, né doutor? Todo tempo. Na realidade, o SAMU trabalha em regime de plantão. Então, existem várias equipes que se alternam, né, em turnos, de 12 até 24 horas, e que são acionadas em situações de emergência. Mas, isso não impede que nós, que somos do SAMU, né, e que não estamos no nosso horário de trabalho, a gente não se envolva com a emergência. Na realidade, a emergência está no nosso sangue 24 horas por dia, o tempo todo. Precisa ter essa característica de gostar de uma adrenalina para atender uma situação de emergência? Imagino que num consultório é uma situação um pouco diferente do que você faz na rua, né doutor Alberto? É, eu acho que toda a área da saúde, falando da medicina, nós somos médicos, né? A medicina é uma paixão, e trabalhar com a urgência, acho que a paixão é maior ainda, porque é uma das áreas da medicina em que você vê os resultados ali na hora, tanto para o mal, infelizmente, quanto para o bem, se você faz alguma coisa errada, uma coisa certa. Então, a gente sempre procura se aprimorar, estudar, para estar fazendo o melhor possível para aquela vítima, para aquele paciente, que o resultado a gente vê na hora. Então, a emoção de estar salvando uma vida, de estar agindo nesse momento, é uma paixão muito grande, é o que move a gente, tem que gostar muito para seguir. E é uma especialidade, a urgência e a emergência está cada vez construindo mais uma especialidade médica. Agora, tem que ter tranquilidade, né, para você atuar numa situação de emergência. Por mais que você tenha conhecimento, experiência, precisa ter uma certa tranquilidade, ou não? Muito da tranquilidade vem, sim, do treinamento e do conhecimento. É importante muito estudo, é importante muito treinamento. Mais do que estudo, é treinar, treinar, e isso traz a tranquilidade. E saber que o que você está fazendo ali é o melhor para aquela vítima. Agora, precisa, até mais do que ter tranquilidade, eles precisam passar tranquilidade, que eu acho que é um ponto fundamental. Acho que vocês vivem com um trabalho que vocês chegam minutos depois de uma situação e encontram quase sempre uma situação onde está todo mundo apavorado, né? Onde está todo mundo incomodado. Nervoso, né? E esse incômodo, esse nervoso, né, esse pânico, ele às vezes atrapalha a melhor ação. Eu queria que vocês explicassem como que vocês trabalham isso e, na maioria das vezes, quer dizer, quais são os conselhos para as pessoas. Já que vocês chegam sempre minutos depois do início do pânico, eu queria que vocês aconselhassem o nosso amigo em casa sobre o que eles têm que fazer nesses minutos até vocês chegarem. Perfeito. Vamos lá. Então, veja, até complementando o que o doutor Alberto comentou, para trabalhar num serviço de emergência como esse, você precisa ter aquilo que nós chamamos de perfil do socorrista. O perfil do socorrista inclui desde a forma física, né, porque você trabalha em condições normalmente insalubres, até um conhecimento específico que é fornecido pelo próprio SAMU quando este médico ou enfermeiro ou outro profissional adentra o serviço. Em relação ao comportamento de cena, isto é absolutamente vital. O perfil do socorrista, ele tem que saber controlar a sua adrenalina, porque não imaginem que só porque nós somos médicos a frieza toma conta da gente. Não. A gente tem liberação de adrenalina e a adrenalina tem que servir para o bem. Comoção também, né, doutor Colau, comoção com a vítima. Então, uma das coisas importantes quando a gente chega na cena, e o nosso objetivo é o tempo resposta cada vez menor, desde a entrada do chamado numa central de operações até a nossa chegada, o tempo tem que ser reduzido ao máximo. E isso é um dos planos que talvez se ele se der tempo, eu vou explicar. E os principais erros que se cometem nesse período? Até para as pessoas não cometeram. Pois é, eu ia complementar isso, dizendo, então, enquanto essa ambulância não chega na cena, a nossa central dispõe de um sistema de triagem e de orientação protocolado, sistematizado e elaborado por médicos. Nós usamos um padrão americano, que é usado em 70% dos Estados Unidos e quase 80% do Reino Unido, não só em termos de perguntas e respostas, mas principalmente, isso foi um grande upgrade que a gente deu no serviço recentemente, nos últimos três anos, que é a orientação da população ou do solicitante na cena enquanto não chega a ambulância. Porque aqueles minutos, enquanto não chega a ambulância, nós chegamos em seis minutos, cinco minutos, sete minutos, que é muito rápido, considerando até o trânsito. Claro. Esses sete minutos são um tempo interminável para quem está na cena. E se você começa a receber uma orientação numa central, em tom claro, objetivo e bastante calmo, olha, não mexa na vítima, ou então, afaste os móveis, não o deixe bater a cabeça no caso de uma convulsão, não coloque o dedo na boca no caso de uma convulsão para tentar liberar a língua. Enfim, são pequenas orientações que podem fazer a diferença entre a vida e a morte e vão ocupando o solicitante enquanto a ambulância está a caminho. Até para ajudar o solicitante a ficar calmo. Uma vez eu cheguei a ligar para o SAMU, num acidente de trânsito, e a pessoa orientou, a pessoa que está ferida, ela está enjoada, ela está em que posição, deitada de que jeito. Isso foi muito importante para manter tanto a pessoa que estava machucada, segura, apesar da situação, do impacto, e também a quem estava em volta, eu que estava ligando, tentar ajudar essa pessoa. Agora, qual que é a diferença? É, tranquilizar o ambiente, que é para quando eles chegarem, as pessoas estarem um pouco menos ansiosas, deixarem eles trabalharem em paz também. Isso. Que eles chegam como os salvadores. Sim. Dependendo do desespero, faça o milagre, pelo amor de Deus. E até acrescentando, é importante dizer que essas orientações são importantes, porque muitas vezes as pessoas, todo mundo tem aquele afã de querer ajudar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ajudar. É verdade. E isso muitas vezes pode prejudicar, não só o serviço do socorrista, mas prejudicar a própria vítima. Então, é um pedido que eu faço para as pessoas não façam nada, que não tenham segurança, que não tenham treinamento, ou que não tenha sido orientado pela central de operações. Porque até mexer na vítima pode ser um problema, pode prejudicá-la. Pode jurar muito o quadro. Um exemplo clássico disso, e que a gente não recomenda que se faça, é tirar o capacete do motociclista acidentado. Não tira. Não tira. Se ele caiu, mantém com o capacete. Não tira. Mantém com o capacete, exceção feita a uma situação em que ele tenha extrema dificuldade respiratória, em que às vezes ele mesmo tira. Mas como isso requer um treinamento, o que se aconselha é abra a viseira, solte a fivela. Ou seja, tente melhorar de alguma forma sem manipular esse pescoço da vítima, porque na queda ou no acidente, ele pode ter lesado a coluna cervical, e isso pode torná-lo paraplégico, tetraplégico, ou se a lesão for mais alta, ele pode eventualmente até parar de respirar. Então, no afã de querer ajudar, se você não se sente à vontade e não sabe o que fazer, mantenha-se no telefone em contato com a nossa central que ela vai te dando orientações do que não fazer, que é tão importante às vezes quanto o que fazer. E agora, qual que é a diferença para quem aqui em São Paulo a gente está conversando com o pessoal do sistema de atendimento médico de urgência, que é o SAMU, mas também tem muita gente que liga para o corpo de bombeiros. Qual que é a diferença? Que tipo de chamado é mais indicado para o SAMU? Que tipo de chamado é mais indicado para o corpo de bombeiros? Até para quem está em casa não perder tempo ligando para um lugar e às vezes o outro que tem um atendimento. Eu me sinto até mais à vontade. Desculpe, por favor. Eu acompanho isso há 20 anos. Eu estou no serviço há 20 anos. Certo. É estranho, porque há 20 anos, quer dizer, tem muita gente que acha que o SAMU existe há pouco tempo. É verdade. O formato do SAMU em parceria com o Ministério da Saúde existe desde 2003. Mas o serviço de atendimento para o hospitalar da cidade de São Paulo do município existe desde o final dos anos 80, começo dos anos 90. E nós somos dessa época. E sempre percebemos que bombeiro, que é o numeral 193, e nós, que chamávamos a PH na época 192, hoje SAMU, trabalhávamos da mesma forma, fazíamos a mesma coisa e atendíamos a mesma população. Finalmente, depois de muitos e muitos anos de tentativas, e isso obviamente tem que ter um alinhamento político, tem que ter um alinhamento técnico. Nós entramos em parceria com o bombeiro desde 2007. Parceria. Parceria. Desde 2007, existe um sistema único de atendimento pré-hospitalar. Obviamente, ainda existem duas centrais. E o que a gente aconselha aqui, se você lembrou 193, 193 também faz atendimento pré-hospitalar com ambulância. Não ligue 192 também. Não ligue para os dois. Porque senão é um desperdício de recursos. Claro. Isso na aflição de querer ver o seu problema resolvido, às vezes liga 193, às vezes liga 192. O importante é saber que você vai ser atendido tanto pelo 193 como pelo 192. E já existe um link técnico nas nossas centrais para saber que uma ambulância de um determinado serviço já está atendendo aquela ocorrência. Porque o trabalho tem muita semelhança. duplicidade. O bombeiro, claramente, ele tem uma atividade a mais que nós não fazemos, onde ele é absolutamente indispensável, é quando esta vítima precisa ser resgatada. Resgatada numa situação conflituosa estruturalmente de onde ela não consegue sair sozinha. Um desabamento. Um desabamento, preso em ferragem de automóvel. Uma enchente. Uma enchente, exatamente. Ele está afogado, ele está soterrado, ele está embaixo de uma estrutura colapsada, que é o termo que se usa. Ela precisa ser retirada de um momento difícil, com segurança, e com técnica, para não piorar as lesões que ela tem. Então, esse trem de socorro, bombeiro, para fazer o resgate de uma vítima que está estruturalmente em conflito ou presa. E o SAMU ou o próprio bombeiro, uma outra ambulância, para fazer os primeiros atendimentos, os primeiros socorros no local, para manter a vítima viva, em condição. Agora sim, vocês trabalham com várias emergências ao longo do dia. São milhares de pedidos, desde uma mulher grávida, uma criança engasgada, enfim, um acidente de moto na rua, são várias as ocorrências. Como é que é organizado a prioridade do atendimento ou para onde, quanto tempo, olha, isso daqui vai demorar um pouquinho mais para chegar a 10 minutos em vez de 6, porque eu tenho uma outra emergência, mais emergencial do que a primeira. Como funciona isso? Isso é interessante explicar, porque às vezes as pessoas não entendem isso, mas existe, toda emergência é uma emergência, mas existem graus diferentes e infelizmente a gente tem que colocar uma ordem, isso em qualquer lugar do mundo, isso existe em qualquer, mesmo em qualquer hospital, a pessoa chegar em uma triagem, outras pessoas passaram, nenhum hospital atende por ordem de chegada. Claro. A mesma forma funciona na central telefônica do 192. Isso também não é uma coisa aleatória que o médico decide do jeito que ele quer, a pessoa foi mais simpática no telefone e vai receber primeiro. Não, existe um protocolo, protocolo estabelecido, protocolo padronizado, uma avaliação, inclusive uma avaliação médica que é feita pelo telefone, por isso tem suas limitações, a gente entende, porque o médico não está examinando, não está vendo o paciente, então depende de informações que o solicitante passa, por isso é importante que quem ligar passar corretamente as informações, prestar atenção nas perguntas que estão sendo feitas, porque isso depende, nós dependemos disso. Vocês trabalham em plantão, né? Sim, são turnos de plantão. Turnos de quantas horas? Algumas pessoas 12, alguns profissionais 24 horas, ou 12 ou 24 horas. Em 12 horas, digamos, uma equipe, um módulo atende quantas emergências? Vou dar uma ideia de números, acho que mais global para vocês terem uma ideia. Dentro dessa hierarquização que o doutor Alberto comentou, existem na nossa central, ou entram pela nossa central 192, milhares de ligações ao dia. Pois é. Ao dia. Milhares. Milhares. São 8 mil ligações dia. Nossa. Dia. Não significa que essas 8 mil ligações são ligações de emergência de saúde. É que muita gente ainda faz confusão. Uma cidade desse tamanho, com essa área territorial, com 11 milhões e meio de habitantes, fica um pouco difícil. E muitos numerais, muitos números, 193, 190, 192, eles confundem um pouco isso. Se eu perguntar para vocês, eu tenho certeza que todo mundo aqui no Instituto, praticamente 350 por hora. Qual é o número que se aciona nos Estados Unidos, todo mundo sabe. Sim. É o 911, todo mundo sabe. Teria que existir isso aqui no Brasil. É um caminho a ser seguido e é um futuro inevitável. Mas entram 8 mil ligações das quais, muitas delas são não pertinentes. O cara quer saber de ignorar de ônibus, farmácia de plantão. Mentira. Verdade? No SAMU. No SAMU. É que ele confundiu 190, 192, 193, com 94. Ele ia falar com a Eletropaula. Pergunta o telefone da Eletropaula. Ele ia falar com a Eletropaula, queria falar com a Congas e tal, queria saber a farmácia de plantão mais próxima, itinerário de ônibus. Selecionado tudo isso, dúvidas médicas. Ainda sobram de 17% a 20% de trotes, lamentavelmente. Lamentavelmente. Trotes. Que ocupa um tempo, né? Num serviço de emergência, eu acho inadmissível, isso é absolutamente condenável. É inadmissível. Condenável. Trote é um incômodo, num serviço desse, é uma maldade. O que sobrou disso tudo, ele tem que fazer, como o Alberto comentou, o que é mais grave, o que mata mais rapidamente a pessoa e o que pode esperar. Imagina, as pessoas sempre fazem uma comparação com doenças ortopédicas, por exemplo. Isso é uma coisa muito comum. O indivíduo com as costas doendo, com um travamento de coluna, que é o termo que vulgarmente se usa, por uma dor ciática, uma hernia de disco. Isso dói? Dói muito. Dá para transportar de carro? É muito difícil. Precisa de ambulância? Precisa. Isso mata? Não mata. E o indivíduo que está engasgado, o indivíduo que está infartando, o indivíduo que está em parada cardíaca. Este vai ser priorizado. Claro. E a ambulância vai ser liberada para ele. E este outro teve o seu chamado registrado, mas assim, você entrou num grau de hierarquização menor. Sabe o que eu queria saber? Essa questão humana do trabalho de vocês, né? Vocês estão aqui conversando, parecem ser calmos, imagino que isso tem a ver com a experiência também, né, Marília? Eu já ia perguntar. Mas assim, como é? É muito estressante pessoalmente? Toma chá, outa box quando chega em casa? Pessoalmente, para vocês, é muito estressante? Dá para chegar em casa e desligar totalmente? Como que fica esse lado humano de vocês? Olha, acho que estresse existe, a adrenalina existe, mas o importante é controlar, porque isso só atrapalha no atendimento. É difícil eu falar, assim, o estresse no sentido ruim, porque tudo que você faz com dedicação e muito amor, acho que a gratificação é muito maior. Acho que o prazer supera o estresse. E até essa coisa de desligar, nenhum médico consegue, ou pelo menos não deveria, nunca desligar-se da sua profissão, porque você está obrigado a atender, obrigado, no bom sentido da palavra, a atender qualquer agravo de saúde, qualquer solicitação. Muito mais aquele que trabalha com urgência. Então, é difícil, mas você está ali sentado no restaurante no final de semana, com seus amigos batendo papo, e infelizmente alguém é atropelado ali na rua, isso já aconteceu comigo. Eu só lembro que, de repente, meus amigos olharam para o lado e eu já não estava mais na mesa, eu estava no meio da rua. Porque você faz parte do médico ou do profissional de saúde, enfermeiro ou auxiliar, mas o médico que trabalha com urgência, o profissional que trabalha com urgência, estou falando médico porque a gente é médico, mas vive isso muito mais com o coração. Então, a gente até às vezes coloca em risco, mas eu imagino que no caso de vocês, em função de estar convivendo com a vida das pessoas, as situações de limite o tempo todo, imagino que vocês devam ter algum preparo também, alguma descarga psicológica, e às vezes é o seguinte, necessitar falar, pelo amor de Deus, eu preciso de dois dias, não sei, para limpar o disco rígido. Isso acontece? Isso é legal de pé, essa pergunta é interessante. Na realidade, existem profissionais de várias áreas dentro do SAMU, mas todos eles precisam ser padronizadamente capacitados para, em um determinado evento, fazerem exatamente a mesma coisa, da forma mais eficiente, da forma mais objetiva possível, utilizando os recursos que ele tem na ambulância. Então, padroniza-se, isso é o que o meu departamento faz, a minha divisão faz isso, a gente padroniza e estuda as melhores práticas, os melhores medicamentos, os melhores equipamentos, para que todos usem da mesma forma, e todos são treinados para isso. Mas um treinamento que você não consegue fazer é, como é que você controla o seu estresse? Porque a capacitação, ela é feita toda nos moldes de interação, com modelos, manequins, você não vai ficar entubando, vai ficar drenando, vai ficar medicando pessoas, seres humanos voluntários. A gente não pode até, a ética não nos permite isso. Claro. E na hora da cena, é que realmente você percebe se ele tem um controle maior ou menor. Mas se ele tem um protocolo muito bem estruturado na cabeça, o protocolo tem essa vantagem, ele não esquece os passos, mesmo que ele gostasse, ou tivesse experiência, dentro do hospital, com determinado medicamento ou determinado equipamento, na ambulância ele tem que saber que tem que seguir aquela rotina, aquela sistematização, que é a melhor para salvar a vida. Com relação ao estresse, a gente encara com frieza necessária para poder fazer o atendimento melhor. Mas a gente se emociona? Claro que emociona. É isso. O que emociona vocês? Lógico, a gente se emociona muito. Que situação? Que te leva às lágrimas? O ser humano é que o ser humano comove, acho que nós temos coração também. Principalmente, desculpe, quando você não consegue salvar a vida de alguém. Aquilo é terrível para a gente. Uma parada cardíaca, uma criança principalmente, uma pessoa mais indefesa, uma pessoa de mais idade, uma situação grave, que você não consegue salvar a vida dela, por mais que você se empenhe, aquilo é terrível, aquilo fica, você fica incomodado, você fica com vontade de chorar, fica mesmo. Você tem que controlar aquilo, obviamente que sim, porque você tem que mostrar maturidade, tem que mostrar que você é a autoridade máxima na saúde, naquela cena, para que as pessoas confiem naquilo que você está fazendo. Isso é o tempo que vai, mas que a gente fica triste, fica triste. Outra situação muito ruim, que eu trabalhei várias vezes em cena, foi acidentes de grandes proporções, com múltiplas vítimas fatais. Acidentes de avião, eu fui em dois deles. Você passa o dia inteiro convivendo com a morte, porque assim, é obrigatório que nós, médicos na cena, constatemos o óbito, isso é legislação. Ele está absolutamente carbonizado, qualquer leigo, ele está morto, ele está obviamente morto, mas legalmente, todos os bombeiros, quem trabalha no resgate, tem que passar aquele corpo pela gente e dizer assim, ele está morto? Sim, ele está morto. E conviver com angústia, salvar muita vida, e ainda assim, conviver com angústia de ver muitas vidas perdidas. Depois de um dia inteiro trabalhando nisso, obviamente a gente fica juntado, eu particularmente, levo uns dois dias para me recuperar, porque assim, é muita tragédia junta. Mas assim, como a gente gosta do que faz, o fato da gente chegar em casa... E vocês são fundamentais, né? E fez a diferença, aquilo é... E tem a contrapartida também, né? Tem a emoção que você está salvando também, né? Às vezes um bebê, né? Trazer o bebê ao mundo, ou salvar uma criança, ajudar uma família. Isso é muito legal. Antes do nosso break, vamos conversar um pouquinho com o nosso blogueiro convidado, que é o Eduardo Marini, do Portal R7, saber o que tem no blog dele. Lá no portal. E aí, Marini? É, para os nossos doutores relaxarem um pouco, se divertir. Lá tem... Está muito popular o blogue futebol, o blogue tem Flamengo, Corinthians, Libertadores, Campeonato Paulista. O blogue foi Parque Bancada nessa semana. É isso aí, muito bacana. Entra lá, saiba tudo sobre esporte no blogue do Eduardo Marini, r7.com.br Eduardo Marini. Hoje, falando sobre atendimentos de emergência nas grandes cidades, nossos heróis urbanos, conversando com o doutor Klaus Robert Zeffried, que é coordenador de atividades operacionais do SAMU de São Paulo, e também com o doutor Alberto Stargevski Jr., que é médico socorrista. Também está com a gente, o blogueiro convidado, Eduardo Marini, do portal r7. Eu queria saber de vocês, principalmente do doutor Klaus, como que está agora o atendimento do SAMU? Tem previsão de ampliação dos postos de atendimento? Sim, esse é o grande objetivo, esse é o grande desafio de quem se pretende fazer atendimento de urgência e emergência pré-hospitalar. Quanto mais rápido a gente chegar na vítima, quanto mais rápido a gente chegar no local, melhor. E para isso, uma das estratégias é aumentar os recursos humanos. Isso depende de concursos e capacitação. Mas, num curto espaço de tempo, o SAMU se propôs a aumentar o número de bases pela cidade de São Paulo. Então, hoje nós temos 73 bases onde existem as ambulâncias que saem para fazer os chamados espalhadas pela cidade de São Paulo. Em mais dois ou três meses, nós já chegamos a uma licitação, nós estaremos montando mais 27 bases, o que significa que até a metade do ano nós teremos 100 bases de ambulância para que o munícipe tenha um atendimento muito mais rápido. Ou seja, estará muito mais perto de quem solicita uma situação de emergência, porque a gente pode espalhar e pulverizar as ambulâncias pela cidade de São Paulo. E para facilitar ainda mais o atendimento de vocês, quais as orientações, doutor Alberto? Então, uma pessoa que ligar, ligar para a nossa central, pedindo socorro, seguir, responder claramente, responder o mais calmo possível, é difícil a situação, mas responder todas as perguntas, porque isso vai guiar a nossa triagem, uma correta triagem, uma correta priorização do atendimento. E procurar seguir todas as orientações que forem passadas pelo protocolo para tentar ajudar aquela vítima e não fazer nada que não seja orientado ou que não tenha segurança para ser feito. É isso aí, porque o trabalho de vocês é um trabalho muito sério, muito importante, fundamental nas grandes cidades. Qualquer situação de emergência é fundamental o atendimento na hora, com bastante atitude, com bastante experiência. Você que está em casa, gente, nada de passar trote para o SAMU, isso daí não é engraçado, vamos aproveitar para usar esse serviço o melhor possível e fazer com que a nossa cidade tenha um atendimento. O meu de Deus, né? Passar trote para o SAMU, não dá, não dá. É o fim do mundo, né? Século XXI, não precisamos mais disso, né, gente? O meu blog de hoje, infelizmente, vai ficando por aqui. Eu agradeço muito aos nossos convidados. Obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado a vocês pelo convite. Estamos sempre à disposição. Foi muito bom, muito obrigada. Marini, mais uma vez com a gente, obrigada. Belo programa, beleza e trabalho. Quem quiser rever esse programa, acesse portalr7.com.br Recorre-nos. Obrigada pela companhia e eu vejo você amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí